Olá! Ei! Ei! Oi! O que você está fazendo aí, hein? Eu estou vendo um livro muito legal! Sério? Uhum! E onde você conseguiu esse livro? Aqui! Na estação Mercado do Livro! Aqui? Uhum! Sim! E aqui? Tem todos os tipos de livro que você possa imaginar! Que legal! Então já vou correr aqui para escolher o meu! Até a próxima! Isso! Não perca tempo! Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!